DHD Duck Nuts Este é mais um modelo do tricampeão mundial McFenium Muito usado quando as condições do mar estão fortes e perfeitas Esta prancha tem um rocker mais acentuado Terminando com uma rabeta round pin Que funciona muito bem nas ondas cavadas Ela vem com protetor de carbono na rabeta Na configuração de tri e quadriquilha Com os plugs de encaixe FCS2 ou filters Você que escolhe O fundo da prancha começa com um single concave Terminando com um double concave na região das quilhas Tudo isso para você não perder a velocidade na hora da cavada E nos momentos de manobra A prancha funciona muito bem nas ondas de 1 a 3 metros E está disponível nos tamanhos de 510 a 610 E também pode ser feita no bloco de poliuretano ou de epóxi Outro detalhe é que as pranchas tem um ótimo acabamento Tanto de shape quanto de laminação Realmente a prancha é muito bem feita Eu tenho um vídeo do Mickey Fennin quebrando a onda com ela Se liga! Bom, é isso aí Se você gostou da prancha e quer recomendar a sua É só clicar no link da descrição desse vídeo Valeu!